Aí é Selma menino, quero ver, vocês tem uma mulher dessa? Duvido se tem cara, ó Eu tava, vou falar o que aconteceu Eu tava vendo os vídeos de umas mulheres, das mulheres mais bonitas do Brasil Mulher, coisa mais linda E vocês pensam que a Selma ficou com ciúme? O que que ela veio fazer, ó, veio trabalhar, ó A mulher, quando ela ama o marido, ela é assim, ó, ela suporta tudo, ó Tá aí, ó Eu acho que é um canteiro que ela vai fazer aqui, porque ela não falou nada Ó, de repente Olha aí já o tanto de terra, é canteiro Com certeza vai plantar alguma coisa aqui Ei amor, amor Amor, dá uma olhadinha aqui Esse buraco não tá muito raso não, não acha? Essa medida tá boa? Não, quando eu terminar de cavar, você vai entrar pra fazer a medida Ah é? Pra ver o comprimento e a fundura Ah tá Ó aí, viu? O meu serviço não é mais maneiro, é só entrar pra medir E olha que tá no pesado Arrocha a Selma Arrocha a Selma Arrocha a Selma Arrocha a Selma